Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, amigas, amigos, parentes, pais, padrinhos aqui da Bia e do Dudu. Uma história de amor entre Bia e Dudu, dessas que podem inspirar poemas, poetas dirão sobre essa história. É uma história dessas que quando a gente vê no roteiro de um filme, costumamos dizer, ah, mas isso não existe. De criança, chegou o casamento e o Dudu e a Bia estão aqui para dizer, existe sim, é verdade, nos inspira. O Dudu fala assim, mais da metade da minha vida eu estou com ela e eu não conheço mais a vida sem ela. Ele conheceu a mulher da vida dele aos 13 anos e ela deu o primeiro beijo da vida neste menino. Hoje eles estão aqui lindos, prontos para mudar de fase nesse joguinho que começaram tão novinhos ainda. E é impressionante essa sintonia, e não é uma sintonia que vem só do convívio, porque muitos casais convivem juntos, mas não compartilham, não partilham, não conversam. E vocês já fazem isso desde os 13 anos de idade. Não é só a união de duas pessoas, é o nascimento de uma família. E é o que nós estamos assistindo aqui hoje. E que vocês sejam muito, muito mais felizes. E agora, podem se beijar. E é o que nós estamos assistindo aqui hoje. E é o que nós estamos assistindo aqui hoje.